Lá vem o homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca Para brincar o carnaval Lá vem o homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca Para brincar o carnaval Lá vem o homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca Para brincar o carnaval Lá vem o homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca Para brincar o carnaval Lá vem o homem da meia-noite Vem pelas ruas a passear A fantasia é verde e branca Para brincar o carnaval Vem pelas ruas a passear 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 Obrigado.